Boa noite. Era uma vez três rapazes, melhor, três meninos que curtiam cinema. Eles resolveram criar um festival diferente aqui em Porto Alegre, dedicado ao gênero fantástico. Conseguiram o apoio de duas salas de exibição, olharam o que tinha no bolso de dinheiro e um pouquinho no porquinho e resolveram criar o primeiro festival de cinema fantástico de Porto Alegre. Eu acho que era o primeiro do Brasil também nesse gênero, não era? Primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil. Bom, isso foi em 2005. Nós estamos agora no décimo ano deste festival, que mudou de nome. Hoje chama Fantaspoa. Começou no fim de semana, vai até o dia 25. No primeiro festival, eles tinham como homenageado, ora, só podia ser, o Zé do Caixão. E tinham 15 filmes inscritos, as duas salas de exibição e seis dias de festival. Agora o festival tem 17 dias, tem quantos inscritos? 150, mais de 150. Tem mais de 50 convidados. Enfim, é um acontecimento que vocês podem acompanhar ainda, porque vai até o dia 25. E é com o criador do festival, e que hoje continua organizando. E é o curador, junto com o seu novo sócio do festival, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. É João Pedro Fleck. Ele nasceu em Porto Alegre, vive em Porto Alegre. Ele tem curso de teatro na URGS, também curso de teatro no TEPA, e curso de administração, também na URGS. Ele tem mestrado na área de marketing, na URGS. Ele tem um trabalho de pesquisa feito para o mestrado, que chama Os Vinileiros. É um filme de 24 minutos, e que lhe rendeu um prêmio. Bom, depois desse mestrado, ele resolveu fazer um outro mestrado em Portugal. Foi, viu e não gostou. Voltou. Mais tarde fez um doutorado de sanduíche, na York University, em Toronto, no Canadá, com coleta de dados feito no Texas. Bom, hoje ele está como curador do festival, como organizador do festival. Além disso, ele é professor do curso de mestrado em administração da Ritter. Ele está fazendo um pós-doutorado na PUC, do Rio Grande do Sul. E faltou alguma coisa? E curador do Cine Santander Cultural. Isto! Há dois anos já. Há dois anos já. Tudo bem, João Pedro? Tudo ótimo, Ivete. Boa noite. Boa noite. O Santander, agora, faz parte do festival. O Santander, na verdade, ele... A gente abriu o festival. Vamos voltar aqui, voltar à história. Para o pessoal que não conhece, poder acompanhar. Quando a gente abriu o festival, dez anos atrás, a gente começou nessas duas salas, que naquele momento foram a Casa de Cultura Mário Quintana, uma das salas que foi Eduardo Hirtz, e a Sala PF Gastão. E ele foi se modificando muito ao longo dos anos. Logo no ano seguinte, no caso, em 2006, o pessoal do Santander nos ligou e falou, pô, vocês fazem... A gente fazia parte, naquela época, lá dez anos atrás, do Clube de Cinema de Porto Alegre. E a gente realizava muita sessão lá, já tinha algumas parcerias. E aí o pessoal do Santander, naquele momento, do Cine Santander Cultural, perguntou se a gente não queria realizar o Fantaspão em três salas. Isso do primeiro para o segundo ano. Então, na verdade, esse é o décimo ano de festival. E, no Santander, nove anos. Qual é a expectativa de público? Já que no primeiro foi um sucesso, hein? 800 espectadores para o primeiro festival. É muita gente. Está ótimo. Agora. Ano passado foram 8.800. Então, a gente espera que esse ano, pelo menos, a gente passe da casa dos 9.000. Por quê? Porque os filmes vão melhorando a cada ano. A gente sente assim... A gente comentou aí que a gente está com exibição esse ano de 154 títulos. Mas isso são os que foram selecionados para o festival. No total de inscritos, a gente tem só em longa-metragem 800 longas. E você assistiu esses todos? E a gente assistiu todos. Eu e meu sócio, o Nicolas Tonge, que faz a curadoria junto comigo. Dentro de curto, a gente tem mais de uns 300 a 400. Então, realmente, assim, em filmes, a gente tem 1.200. E em horas de filme, a gente teria tranquilamente, assim, umas 1.300 horas de filme que a gente assistiu para montar este festival. Eu não disse, mas além da exibição de filmes, vocês têm outras coisas da programação? Oficinas, o que mais? Claro. O Fantaspo, assim, ele... Com a mudança que foi acontecendo ao longo dos anos, vamos dizer, mesmo no primeiro ano, a gente já trazia alguma coisa a mais, sabe? Nossa proposta nunca foi assim... O que acontece? Tu quer ver um filme? Tu pode ver um filme na tua casa. Tu pode ver um filme no computador. Cada vez mais as pessoas veem filme em tablet, em celular. Conseguem ver filme em qualquer lugar. Tu também vês em tablet? Vejo. Não tanto, mas eventualmente, assim, estou numa viagem, aí vejo muito filme em tablet. Principalmente série, por exemplo, que eu não acabo. Principalmente sériezinha boba de comédia, sabe? E o cara dá uma relaxada ali e vê no tablet. Por exemplo, eu lembro de uma piada que teve vários anos atrás que o pessoal estava na noite do Oscar e aí o apresentador do Oscar estava vendo Ben Hur na tela de um iPhone. Era um filme que era feito em 70 milímetros, sabe? Isso acaba quase sendo um desrespeito como a obra do autor. Mas aí o que acontece? Desde o primeiro ano, o Fantaspo começou com a ideia de ter sessões comentadas. O que isso faz? Faz não apenas que o pessoal aprecie o filme, mas que ele fique depois, debata com os amigos, fale com o pessoal que está ali na frente apresentando o filme. e isso acaba fazendo com que as pessoas queiram chegar antes, para recomeçar esse papo antes da sessão, para falar sobre a expectativa que eles têm sobre o filme e saia depois dali para tomar um café, ir para um barzinho e por aí vai. Isso lá no primeiro ano. No segundo ano, a gente começou com a proposta de cursos. E isso foi também crescendo ao longo dos anos. Esse ano a gente tem um total de cinco cursos, sendo que quatro deles são com professores internacionais que estão aqui ensinando, por exemplo, como criar uma trilha sonora, como fazer um filme independente, como fazer maquiagem de primeira linha com materiais baratos, como fazer roteiro de um filme e aí o curso nacional, que na verdade é teórico, que é a história do cinema de zumbis. Então, assim, é uma coisa bem diversificada, sabe? Mas a gente sai dos cursos aí e pega nos shows. Ontem a gente teve o show de Simon Boswell que tocou durante 70 minutos lá no Santander, foi maravilhoso. Amanhã... São fantásticos os shows também? São fantásticos, é tudo fantástico, qualquer proposta é que a programação seja fantástica, o pessoal saia da sua realidade, sabe? Tem gente esse ano que veio, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, da Argentina e do Uruguai só para acompanhar o Festival do México. Não estou falando de diretores, estou falando de espectadores. As pessoas estão vindo agora, não de Porto Alegre, sim, Porto Alegre é o nosso público mais fiel, mas região metropolitana vem para apreciar o festival. Fora do Estado, vem para apreciar o festival interior, vem para apreciar o festival e agora a gente conseguiu um negócio que para nós é inédito, que é trazer espectadores estrangeiros, porque não tem coisa assim na América Latina. Não é só porque o festival, eu estou envolvido com o organismo, nada a ver com isso, é porque é legal mesmo. E vocês estão recebendo filmes desses, esses 154. Tá. De onde? Esses 154 que estão em exibição são de 42 países diferentes. Então, assim, a gente tem filme do casaquistão, do Azerbaijão, do Irã, da Sérvia, Espanha, Argentina, Uruguai, Brasil, Estados Unidos, e olha, aí a gente tem que pensar nos 42. E qual é o teu critério? Tu tem assistido, tu disseste, 8 mil filmes? Não, calma, calma, isso aí seriam as horas de filme. Filmes, a gente, 800 só. 800, para escolher 150. Qual é o teu critério? A gente sempre gosta de fazer um ponto aqui nessa questão, que é frisar o seguinte, nesses 150 a gente tem uns 50, que são da amostra dos homenageados, que aí são retrospectivas. Então, assim, os selecionados na verdade são uns 100 dentro de uns 1.200 inscritos. Então, isso significa o quê? Que a gente tem um corte de somente 8% do que é inscrito. Menos de 10% do que é enviado para o festival é selecionado. Ou seja, são filmes que eles têm roteiro, maquiagem, atuação, direção, tem alguma coisa neles que são realmente originais. Ou eles representam um país que dificilmente faz aquele tipo de filme. Por exemplo, a gente tem um filme de sereia feito na Sérvia. A gente tem um filme de zumbis feito no Irã. A gente tem a resposta iraniana aos irmãos Cohen. A gente tem esse ano o primeiro filme diálogo, que é uma homenagem aos filmes feitos na Itália nos anos 70 e 80 da Austrália. A gente tem um filme... A gente pode pegar e viajar completamente dentro dessa temática. Por quê? Porque o objetivo, se o pessoal vier o festival e eles vão conhecer, é que seja uma possibilidade de ter um contato com um cinema completamente diferente. Mas não só de você ver o filme, mas esse ano a gente tem mais de 50 convidados internacionais aqui. Então o pessoal sai do cinema e o convidado está ali para falar com eles. Está ali para contar quanto ele gastou, como é que ele fez, onde é que ele tirou essa ideia. O ponto de encontro vai ser na Casa do Teatro também? Não. A gente tem vários pontos de encontro. Cada cinema tem a sua sessão que começa diariamente das 3 e vai a última até as 7. A última sessão do dia, aí é no Cine Bancários, que é às 21h15. Então normalmente o pessoal vai para lá e depois sai junto para fazer alguma coisa. Vai para qualquer lugar, não tem um ponto de encontro. Não tem o bar? O bar do Fantaspol é o Odeon. O pessoal costuma muito ali descer porque fica na curvinha, sabe? A gente está na General Câmara, a gente sai dali, só desce e vai até o Odeon. E ali a gente fica, ano passado, por exemplo... Se não agitar o centro. Sim, a gente agita o centro. Bom, tu está me falando de filme que vem aqui, mas o Fantaspoa, que hoje é uma empresa também, também produziu um filme. Ele vai entrar no festival? O Fantaspoa produziu seu primeiro longa-metragem. E quem é que dirigiu, quem é que escreveu, quem é que tudo? Quem dirigiu, quem escreveu, quem é que tudo. Daí a gente tem que pegar um grupo de pessoas que a gente conhece há alguns anos. A gente conheceu, a gente está agora em 2014. No ano de 2010, a gente conheceu um diretor muito talentoso chamado Javier Diman. Ele é um argentino que tem uma carreira já mais longa, ele está no seu... Assim, trabalhando, esse é o seu quinto longa-metragem como roteirista. Sempre nesse gênero? Também com documentários. Ele é um cara que passeia... Ele é um profissional de cinema e de teatro. A vida dele é ser ator, roteirista e diretor. Então ele é um cara que trabalha com isso. A gente conheceu o Javier e se deu muito bem. Isso lá por 2010, como eu te falei. Em 2012, o Javier veio para o Brasil pela primeira vez, trazendo o filme dele, que era A Memória do Morto. É um filme muito divertido, as pessoas aqui gostaram bastante, mas o principal foi a simpatia que rolou entre nós e ele. A gente se tornou muito amigo. Mas o Javier é um cara que tem mais carreira, mais cancha. A gente está aqui na casa dos 30, o Nicolas está com 20 e poucos, o Javier está beirando os 50. Só que o Javier conheceu uns garotos lá em Buenos Aires. Esses garotos são dois irmãos que têm menos de... Assim, eles têm uns 25 e 26 anos. São os irmãos Quintana. Esses irmãos Quintana, eles são apaixonados por cinema. Assim, cinema é a vida deles. Só que eles são pessoas que realmente vivem com... Digamos assim, um orçamento de vida muito pequeno, sabe? Como um todo. E aí eles conseguiram fazer um longa-metragem no passado, chamado Making of Sangrento. Só que eles são pessoas encantadoras. Quando eu digo encantadoras, assim, é o cara que ele... A gente está aqui com um copinho d'água, está aqui com a nossa canequinha d'água. Ele chega aqui, ele nos oferece água e a gente quer comprar a água dele. A gente está tomando água, mas a gente quer comprar a água dele. Por quê? Porque eles têm esse encanto, sabe? Daí eles vieram, apresentaram o filme aqui no festival. No momento que eles apresentaram o filme, acabou o filme, o cara se levantou e falou, João, eu posso dançar? E eu falei, claro, o que você quer dançar? Eu quero dançar. All the Single Ladies, da Beyoncé. A gente pegou um computador, botou a música na hora e o cara fez a coreografia completa. O público foi ao delírio. O filme ganhou. O melhor filme do festival ano passado, na amostra dele. Acabou o festival, eles chegaram para nós e disseram, João e Nicolas, a gente quer que vocês, a Fantaspo Produções, produzam o nosso novo longa-metragem. E o Javier vai escrever. E vai ser o ator principal. A gente falou, tá bom, vai custar tanto, vocês podem nos dar esse tanto? E a gente pensou assim, tá, cara, vamos, vamos. A gente vai dar um jeito de conseguir esse tanto para vocês poderem fazer o filme. A gente achou, tá, legal, os guris estavam lá emocionados, estavam tomando um trago, gostaram da história, gostaram da gente, a gente gostou deles. Não, não, vai acontecendo. Passaram uns três meses. Chegou o e-mail deles, aí a gente está, o professor é em maio, né, chega lá por agosto. Chegou o e-mail deles. Ô, João, a gente está com o roteiro pronto, só que o orçamento dobrou. Aí eu falo, tá, primeiro vocês vão mesmo fazer o filme, segundo, como assim o orçamento dobrou? Aí eles, não, não, o orçamento dobrou, sabe como é que é? A gente colocou mais efeito especial, tem mais monstro, e agora o orçamento dobrou. Colocaram o Darin em cena? Quase, mas é pior que quase, tem atrizes no filme que já contracenaram com o Darin. Porque é isso, eles convivem todo mundo a participar desse troço, não entendo como. Tem uma atriz da Espanha que está no filme, o pessoal não ganha nada, mas o pessoal quer trabalhar com eles. Essa mulher aparece nua no filme, eles eram expressivamente uma blusa para ela. A mulher é uma atriz profissional da Espanha, ela aparece nua no filme, ela ganha uma blusa. Mas aí a gente falou, não, não, dá para dobrar o orçamento, como assim? Vamos ver o que dá para fazer. Daí a gente aumentou, tipo, uns 30%, agora dá para fazer, vamos fazer. Tempasso, 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 lá por outubro, novembro, tá, vocês vão fazer o filme? Não, não, vamos fazer o filme. Novembro as criaturas começam a filmar. Mas assim, sabe, novembro agora de 2013? Novembro as criaturas começam a filmar. 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 Novembro as criaturas começam a filmar.